Boa noite pessoal, mais uma vez aqui dentro da minha bola freestyle aqui ó, na pizzaria aqui, vou fazer agora uma apresentação, que Deus abençoe a todos, nunca desista em seus sonhos, ó, olha o assistente aqui ó, tá sendo nesse meinho aí pessoal, nesse meinho dessa gramada aí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.